Eu vi uma minhoquinha no jardim daquela menininha Eu vi uma minhoquinha no jardim daquela menininha Ei minhoquinha, vamos brincar, desconde, esconde, você pode se enterrar Ei minhoquinha, vamos brincar, desconde, esconde, você pode se enterrar Eu vi uma abelhinha no jardim daquela menininha Eu vi uma abelhinha no jardim daquela menininha Ei abelhinha, vem me carregar, quero poder no céu azul zum zum bizar Ei abelhinha, vem me carregar, quero poder no céu azul zum zum bizar Eu vi uma lagartinha no jardim daquela menininha Eu vi uma lagartinha no jardim daquela menininha Ei lagartinha, vem me dizer qual borboleta que tem dentro de você Ei lagartinha, vem me dizer qual borboleta que tem dentro de você Eu vi uma sandalinha menor que o pé da menininha Ei menininha, cresça devagar, quero pra sempre no colo te carregar Ei menininha, cresça devagar, quero pra sempre no colo te carregar Se você me deixar Eu vi uma sandalinha no jardim daquela menininha Eu vi uma sandalinha no jardim daquela menina 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 Eu vi uma sandalinha no jardim daquela menina